A partir do dia 30 até o dia 5 de janeiro, o trânsito aqui na rua Jornalista C. Chateaubriand, que é essa rua que circunda o Parque da Luz, aqui na cabeceira insular da Ponte Assílio Luz, toda essa região vai estar restrita para o trânsito de veículos. Aqui haverão estruturas montadas com palcos e alguns outros atrativos justamente para a inauguração ou reabertura da Ponte Assílio Luz. Então é importante que as pessoas que vêm em direção à Ponte Assílio Luz para fazer a visitação procurem as alternativas de estacionamento. Quem vem pela Filipe Schmidt não vai poder acessar aqui a Jornalista Assílio Chateaubriand. Também quem vem pela Almirante Lamego não vai poder acessar a Filipe Schmidt. Então é importante que as pessoas fiquem atentas, busquem alternativas um pouco mais distantes de estacionamento. Também é importante reforçar que a partir do dia 3 haverá um ônibus que vai circular em toda a região do centro de Florianópolis que também vai passar aqui próximo do Parque da Luz. Essa linha oferecida pela prefeitura é uma linha gratuita onde as pessoas vão poder vir para cá e desfrutar e conhecer também esse belo cenário e essa reestrutura que nós temos aqui da ponte.